Fala galera, beleza? Galera, é o seguinte, eu decidi fazer esse vídeo porque, claro, muita gente tá me perguntando o porquê, cadê os vídeos, porquê você não tá postando mais, já tem um tempo que eu não posto aqui no YouTube. Assim, muitos dos que já me conhecem lá do Instagram, tudo, já falei o porquê, né, que eu não tô postando vídeo aqui, que foram os strikes. Eu tomei dois strikes do YouTube por conta de alguns vídeos que, enfim, eles falaram que eu infrigi, né, as diretrizes e tal. E pra quem sabe, pra quem conhece como funciona a questão do YouTube, quem leva três strikes perde o canal. Então eu já tô no segundo strike. Então dentro de um período de 90 dias, se eu levar mais um strike, que seria o terceiro, eu definitivamente perco o canal. E assim, o meu canal é o alicerce do meu trabalho, né? É todo o meu trabalho, assim, do início até agora. Por mais que eu esteja também no Instagram, eu tô crescendo por lá também, graças a Deus. Mas o próprio Instagram é fruto do YouTube, tudo começou no YouTube. Então eu não posso, de jeito nenhum, correr o risco de perder o canal. Então, assim, eu fiquei impossibilitado de postar vídeos por duas semanas. Essas duas semanas já se passaram, já tem um tempo. Porém, eu tô com muito medo. Eu tô com muito medo de postar, porque a qualquer momento pode ter, de repente, algum direito autoral, alguma diretriz aí que o YouTube fala que eu infringi, né? E perca o canal e não ter nem como, não ter nem recurso, né? De ir atrás, eu não sei. Ah, por mais que digam, não, mas você consegue recuperar. Alguns canais recuperaram, mas canais muito grandes. Os caras têm advogados, enfim. E alguns até nem conseguiram. Então eu não posso contar com isso de jeito nenhum. Então, eu vou continuar criando conteúdo pro Instagram, TikTok, Facebook. O YouTube, realmente, eu vou ter que parar por um tempo. Eu só vou poder postar aqui em novembro, não me recordo o dia, 28 de novembro, se eu não me engano. Vai demorar um pouquinho ainda. Eu tô muito preocupado como vai ser o canal, logicamente, com relação a engajamento, né? O algoritmo do YouTube. Não sei como é que vai ser. Enfim, se der uma louca em mim, pode ser que antes disso eu não aguente o tempo e poste alguma coisa. Mas eu pretendo realmente esperar pra não ter nenhum risco de perder o canal, certo? Então eu tô fazendo esse vídeo rápido só pra explicar a vocês o porquê, né? Da ausência, da minha ausência aqui no YouTube. E dizer a você que se você não é inscrito, não me segue no Instagram, siga lá. Os mesmos vídeos que eu postaria aqui no YouTube vão estar lá. Eu posto em cortes, né? Os pedacinhos. Mas tá dando super certo, graças a Deus. E o Instagram tá de venta e pulpa. Peço só realmente um pouquinho mais de paciência. Não saiam daqui, não se desinscrevam no canal. Assim que eu retornar vai ser avisado, falo pra vocês. Mas eu realmente preciso esperar esse tempinho pra não correr o risco de perder o nosso canal do Blimitando, tá? Então é isso, galera. Me sigam no Instagram, acompanhem por lá. E não saiam daqui que em breve vou estar de volta aqui postando os vídeos pra vocês. Beleza? Forte abraço, fiquem com Deus e valeu! Tchau, tchau, tchau.